Música Além de boas carnes e bons vinhos, a decoração do restaurante Sur em Lages é mais um atrativo do lugar. A Simone, esposa do Bira com quem já conversamos no primeiro bloco, é a responsável por esta parte. Ela conta que a inspiração veio também de restaurantes visitados na Argentina. Eu comecei a imaginar lá os idos de 40, 50, um estilo capitonê com veludo, uma coisa bem antiga. Porém, nossa cidade tem um certo receio e eu não queria também assustar as pessoas com o projeto. Com algo muito impactante, talvez. Que ostentasse muito. Então, o que eu pensei? Fazia uma parte mais clássica, uma parte mais familiar, que é esse nosso meio que estamos aqui, e uma mais ousada no deck. E foi uma fusão que deu certo, né? Eu fiz o projeto, mostrei para o Bira, ele gostou bastante e foi feita a execução. E na hora de inaugurar foi aquele susto, assim, será que as pessoas vão gostar ou vão sacar qual é a ideia do lugar? Que era, a gente não queria ostentar. E é um ambiente sofisticado, mas ao mesmo tempo deixa à vontade, né? Essa é a intenção, né? Isso, você vê que tem elementos que são baratos, entre aspas, e tem elementos que tem um pouquinho mais de charme. Sim. Como que, por exemplo? Cita aí alguns elementos que... Assim, por exemplo, eu vou falar uma coisa que é segredo, tá? Mas você olha assim para o teto, né? Um teto bonito e tal. Mas é um teto, é uma madeira simples, só que a gente mandou a invernizar. Mas tem o charme do lustre de cristal âmbar clássico, né? As cadeiras medalhões, que nós estamos sentadas aqui, né? E isso remete um pouco ao passado, né? E outros elementos, daí o espelho bronze que estão usando agora. Tapete de couro. É, isso que é uma coisa mais rústica. Tem a ver com a cidade, com a região. Com a cidade, com tudo, né? E essas lâminas com brilho que estão usando agora, então traz o moderno para cá. O estilo das cadeiras do deck, que são umas cadeiras mais modernas. Então eu mesclei tudo e foi... Acho que fui muito feliz, né? Não querendo... Com certeza! Mas assim, eu escuto muitos elogios, assim, como você misturou tantos elementos diferentes... E deu certo! E que as pessoas, né, absorveram isso. Bom, e nessas viagens da Simone e o Bira, eles acabam trazendo novidades também nos pratos, né? Não só nas carnes, né, Simone? Recentemente vocês foram para Mendoza e trouxeram uma novidade, um prato aqui para o Sur. Que prato é esse? Então, entre o colo grelhado na parrídia, com molho de funghi, redução de malbec, e tem um segredinho que deixa mais especial ainda, que é uma salsa de chocolate. Nossa, deve ser delicioso mesmo, né? Muito bom! Bom, e tem com massa, acompanha a massa. O nhoque. O nhoque, o nhoque e a carne, né? Como o Bira falou para a gente, investiram na parrídia, mas como aqui a região também tem muito italiano, foi dado esse toque com massas, né? Que deixa a apreciação do prato melhor ainda, uma combinação muito perfeita. E claro que a gente também invadiu a Cozinha do Sur para descobrir como que é feito esse prato. Confere aí! O primeiro passo é fritar pedaços de carne de costela. Em seguida, em uma panela de ferro com azeite de oliva, doura-se cebola, alho, salsão e cenoura, até a cebola começar a ficar transparente. Depois, coloca-se a carne e um pouco de água na quantidade que consiga cobrir os ingredientes da panela. Na sequência, adiciona-se o vinho Malbec. Deixe ferver até reduzir a metade. Esta metade do líquido que sobrou deve ser coada, transferida para uma outra panela e levado ao fogo. Nesse momento, deve-se coar uma espécie de nata que vai se formando no processo. Enquanto isso, os legumes continuam no fogo, com água cozinhando mais um pouco. Depois de mais ou menos duas horas em fogo baixo, quando o molho já estiver bem grosso, é hora de adicionar o funghi. Para quem preferir, pode-se adicionar também aqui um molho de chocolate, que é o segredo deste prato aqui no Sur. A iguaria é servida com nhoque e prime ribs, lombo da raça Érifor, feito na parrija. Eu adoro misturar sabores. Estou sempre inventando um suco diferente, misturando duas ou até três frutas. Mas tem que ter sabor. E é por isso que os refrescos Nice da Zezé são perfeitos. Além de saborosos, são muito práticos. É só misturar na água e tá prontinho. São oito sabores deliciosos. Eu adoro fazer meio a meio, de abacaxi e limão com bastante gelo. Fica incrível. Tem também de laranja, maracujá, morango, pêssego, tangerina e uva. E você ainda pode inventar a mistura que quiser, adicionando outros ingredientes. Dá pra criar vincos fantásticos e muito fácil com os refrescos em pó Nice. Se você vai receber os amigos no verão, organizar um churrasco ou convidar a família pra um evento no domingo, não deixe faltar refrescos Nice. Mais uma linha de produtos com a marca da qualidade Zezé. Quando o calor chegar, fique frio, fique Nice. Simone, obrigada por ter participado do Teleférico e contado um pouquinho do teu trabalho. Obrigada a você também, Débora. E o Teleférico de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio pelo Sur, pela cidade de Lajas. Lembrem que tem o nosso site, teleférico-natv.com.br. Tem ainda o nosso Facebook. Compartilhem lá os nossos passeios por Santa Catarina. E a gente se encontra no sábado que vem. Beijo, até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto